Pode a terra não dar fruto, não ter nada o que colher, não duvido um só momento do que Deus pode fazer. Quando me faltar recursos, ou alguém pra recorrer, posso crer que há um amigo pronto pra me socorrer. Quando menos se espera, um problema sempre vem, nessa vida me responda quem não tem. São as dívidas que vencem, é doença, é depressão, já não há mais esperança, solução. Quem virá em meu socorro, nessa hora de aflição? Quem irá me ajudar, me dar a mão? Só existe um amigo que vai me abençoar, tudo aquilo que eu preciso ele me dará. Proverá, 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 tenho fé que Jesus Cristo proverá. Proverá, proverá, Esse amigo jamais me abandonará. Proverá, proverá, tenho fé que Jesus Cristo proverá. Proverá, 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 Esse amigo jamais me abandonará. Quando me faltar recursos ou alguém pra recorrer, Posso crer, Posso crer que há um amigo, Pronto pra me socorrer. Quando menos se espera, Um problema sempre vem, Dessa vida me responda quem não tem. São as dívidas que vencem, É doença, é depressão, Já não há mais esperança, solução. Quem virá em meu socorro, Nessa hora de aflição? Quem irá me ajudar, me dar a mão? Só existe um amigo que vai me abençoar, Tudo aquilo que eu preciso ele me dará. Proverá, proverá, Tenho fé que Jesus Cristo proverá. Proverá, 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 Esse amigo jamais me abandonará. Proverá, proverá, Tenho fé que Jesus Cristo proverá. Proverá, 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 Esse amigo jamais me abandonará. Proverá, 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 Proverá,